Música Tá afim de comprar Minecraft original e não sabe onde? Se apresenta ScoobMine, loja de Minecraft original, Netflix, Disney+, tudo que você precisa E também o site inclui o pagamento no Pix, então no máximo em uma hora você tá já com a sua conta de Minecraft Ou sua assinatura no Disney, no Netflix, site muito da hora, várias promoções, link na descrição E fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Final Player e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês dessa série Que ave, eu tô aqui, já sabe onde né galera, na fazendinha mil graus, tá um mano cansado aqui ó O fazendeiro, cri cri é ruim, que dove, mas o que galera, só tem os shorts aí, então dá uma olhada lá Na hora que eu upei aqui a paradinha galera, ó, nível 160k ali, velocidade 2, fortuna 0, sorte 1, laser 1 e multiplicador 1 Eu consegui o patch com o multiplicador né, e agora falta 800k É, e que nem agora, o legal é que parece que multiplica os blocos que eu ganho Só que não ali igual você tá vendo, que eu tô ganhando de 1 em 1 bloco, certo? Vai mostrar uma mensagem ali quando multiplicar os blocos galera E como tá cedo, eu tô aproveitando pra farmar mais um pouquinho, mas eu já passei aqui 3 horas já galera, farmando já E eu tô esperando a galera acordar pra me vender tudo meus fragmentos, e hoje eu vou farmar 1 bilhão galera É isso aí, mas não nesse vídeo, nesse vídeo a gente vai fazer os calcos Ó, achei um fragmento, bacana, quero mostrar pra vocês a mensagem de multiplicação de bloco E velocidade 2 é gostoso hein Ali ó, a quantia de blocos que você recebeu foi multiplicada, olha só que da hora, isso é bom demais Ó, de novo, ai que maravilha Bom, aproveitem galera, que não sei por quanto tempo vai dropar fragmento a roda igual tá sendo agora Saca só galera, vamos ver ali os meus fragmentos, deixa eu carregar ali 114 fragmentos, e aqui tem fragmento de rank up, legal E um cálculo básico ali, tem os 114 fragmentos, certo? Eu tava vendo que a galera tava comprando até por 7 milhões os spawners de zumbi galera 7 milhões Não tenho certeza se é esse cara, vamos ver o dinheiro dele Tem 9 bilhões, nossa galera, barra spawners Bom, aqui tá falando que compra 1 por 10 milhões né, pelo que tá vendo aí ó Aqui, que é sem agrupar né Galera, 8 zumbi 80 milhões Ó quem que tá aqui, é o dono Mano, eu fali ele véi Pera aí, rapidão Ó, 5, 4, 3, 2 e 1 né Então, ali tá em 8 8 e aqui é 7 7, 7, 14 Vou comprar 7 aqui né Vou comprar 2 de 7 7 spawners aqui E 7 Ok, vamos farmar aqui Valeu meu parceiro É o Weave 7, level 7, sei lá Mas ó, 70 milhões galera, 140 milhões Mano Cê é louco véi Cara, eu quero muito ter 1 bilhão Vamos farmar aqui e pegar todo o dinheiro dele galera Vai coisar Nossa, entrei na hora certa Na hora certa não Cheguei porque esse moleque tá com cara de sono Nossa, rebelia do zóio Bom, agora aqui 9 zumbi por 90 milhões Nossa, 9 zumbi por 90 Vai 10 milhão cada um Tá sem placa aqui mano Mas ó, que nem ele tá faltando inserir o item Mas o que dá pra fazer aqui é vender Os 70 milhões Nossa, ontem tava pagando 5 Já pulou pra 7 Agora 10 galera Eu vou aproveitar Eu como eu estou aqui Lindo Cadê? Que agora tá vendendo 8 Mas aqui a gente vai vender Por 70 milhões galera Caraca, vou ver meu dinheirinho 675 milhões galera Caraca véi, que delícia E aqui tá vindo o que? Zumbi Olha que maravilha Ari Jaimen Tamo junto Outer Banks Todo mundo vindo aqui Cauê Galera, essa loja aqui é boa Falar pra você O negócio é da hora hein Bom, acho que tem a plaquinha de 8 Então vamos vender 7 e 8 Ó, pegar 8 Pre mais 8 Caraca galera O negócio tá legal aqui Mais 7 Ô louco Quem que tá dropando isso aqui? Foi o Cauê? Tamo junto Cauê Cauê cena É nóis Olha que maravilha Sobrou 7 fragmentos Certicho Beleza Aí Vamos vender tudo isso aqui galera Aqui agora dá pra vender isso aqui com 9 Ok 90 milhões Mais aqui Um monte de dinheiro aqui Nossa 160 milhões E agora Mais 210 milhões Nossa galera 900 e poucos milhões mano Galera, tô com 1 bilhão E 200 milhões Tô com 1 bilhão já galera Barra Rank 1 bilhão 114 mil Vamos tentar já dar barra Rank Up Galera, eu consegui O Pay para Netuno rapaziada Cê é louco De Urano eu já fui para Netuno galera Nesse mesmo vídeo aqui Caraca Conteúdo Mano Quem gosta Deixa o like E Eu sou Netuno Então pega um kit monstro aqui Que agora a gente vai estar completando outras missões Nossa galera Que vídeo top Não, deixa o seu like aí Que esse vídeo aqui merece Não é possível Deixa o like aí E vem aqui minerar na fazenda Vem coletar na fazenda E olha só O IEV7W7 Venham aqui Que vocês vão conseguir dinheiro Consegui 1 bilhão galera E Bom Pensando bem aqui Eu perdi até um vídeo né Que eu Tenho 1 bilhão O primeiro bilhão Foi tudo nesse EP Mas o título desse Eu acho que esse título aqui vai ser 1 bilhão galera Farmando 1 bilhão Em 3 horas Caraca véi Que gostoso Sensação é boa demais Muito obrigado Maninho que dropou o booster Boosterzão Guarda aqui no meu negócio pessoal Maravilha Mano Tem um total de 12 booster de experiência Caraca 12 booster galera 24 chaves rank up rapaziada Que tem mais uma chave rank up Maravilha Também se eu quiser vender a chave eu posso Só que eu não vou não Bom galera 25 chaves rank up Galera eu vou lá logo Abrir essas chaves aqui Porque esse método é top Fala aí Duvido vocês não terem gostado Não terem aprendido aqui Como farmar 1 milhão fácil E ó Vamos abrir tudo aqui na bala É Não ganhei nenhum spawner Tá bom Difícil ganhar tudo aqui nessa chave Muito complicado Mas Vamos nessa Farmar de novo Barra farm Vamos lá E vamos ver quanto tempo eu demoro pra ganhar Um fragmentinho Porque esse um fragmento É conhecido agora como 10 milhões E bom galera Eu já vou encerrar esse vídeo aqui Hoje eu vou tentar postar mais coisa Farmei um bilhão aqui Rápido com vocês Eu não queria que esse vídeo fosse O título de um bilhão Então acho que eu vou gravar outro vídeo Pegando um bilhão de novo galera É É isso aí Deixa muito like aí Colônia tá hypado Colônia tá maluco E esse é o melhor jeito de você ficar rico Galera Vem farmar Mano Se for level 0 Se você vir aqui farmar Você vai conseguir 10 milhões rápido E não se esqueçam que agora eu sou rank Acho que netuno E eu logo mostro pra vocês a próxima mina E a gente vai minerar lá também Vai focar lá Só que eu queria minerar com um bilhão na conta né E aqui acho que não dá pra dar barra Rank Não dá Ah dá Então Eu sou aqui o netuno Agora são quase 3 bilhões Pra ir pro rank sol Bom vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Pra tá por dentro de tudo E até daqui a pouco Deixa o like aí Vão tentar pegar 100 likes Ainda hoje Eu sei que vocês conseguem Porque vocês são Incríveis Muito obrigado galera Fica com Deus Um beijo no coração Um forte abraço E eu fui Tchau